87 é a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Pior jogador que já viu jogar no esporte. Pior jogador que eu já vi jogar no esporte. Meu amigo, eu vou de Mansu. Duval ou Magrão? Magrão. E aí, Ilha do Retiro ou Arena Pernambuco? Ilha do Retiro, meu irmão. A casa do esporte, Ilha do Retiro. E aí, Wagner Love ou Diego Souza? Hoje, Wagner Love. Hoje, Wagner Love. E aí, o jogador que queria jogar aqui de novo, no elenco atual? No elenco atual, eu gostaria da volta de Anselmo. Anselmo? O volante é Anselmo. Nosso cão de guarda. Mikael ou Gustavo? Hoje, Gustavo. Gustavo hoje? Hoje, Gustavo. Porque Mikael hoje vindo, ele ia disputar com o Wagner Love. Gustavo vindo, ele teoricamente iria disputar ali com o Juba ou com o Jorginho. Como a gente tá mais carente de meia, eu acho que Gustavo.